Oi aí cofers, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan Oi gente, tudo bom? E hoje a gente está aqui no escape da mina, gente, olha a nossa roupinha, que bonitinha, gente Eu amei É, ficou muito linda, gente, eu amei Então deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos Compartilhem nas suas redes sociais o vídeo e vamos lá começar Tá gente, vamos começar aqui e vamos lá Ai meu Deus do céu, ó, tem que pular aqui nas lágrimas Como o Jean disse, nós somos mineiros Nós somos de mineiros, nós somos de minas Ah, faz sentido Mentira gente, a gente é minerador Yes, vamos lá Amigo, vai devagar porque esses óbvios normalmente são muito curtos e aí tem que ficar dando uma enrolada, entendeu? Mas enfim gente, vamos lá, ó, aqui tem um negócio que mata, né, e tal Ai meu Deus do céu Tá, vamos lá Nossa, amigo, aqui cai Cai, o que é isso que está caindo? Eu sei, já morri Ah, é rocha Ai meu Deus Ai, passa, passa Tá gente, aqui não cai Aqui cai Ai meu Deus, tá, 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 corre, 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 corre Ai, eu morri, gente Ah não, galera Que ódio, mas enfim, vamos lá Pera, pera Pera Vai, vai, vai Passei Aqui Passa, 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 passa Tá, e aqui Aqui na frente, gente Passei, passei, passei Vai, amigo, vai, você consegue Eu não acredito, Cauã, que você morreu na última Olha, gente, aqui tem caixinhas de TNT Não, amigo, eu vou te esperar Ó, aqui tem uns negocinhos de Enquanto isso eu vou comer, gente Enquanto que ela não tá passando Ah, passou Passado Vamos, gente Vamos então Vamos subir aqui Umas predas Olha, uma pedra azul Uma rosa Uma rosa Vai, a gente tem que andar na corda E não pode cair Né, você tem que passar aí É pra ir mesmo, amigo Não é, mulher Eu sei Tem uma bad Ah, ganhei uma bad Ah, gente, tá Eu vou continuar por aqui E aqui Tem uma ponte Vamos passar a ponte Ponte trocada não, galera Ponte não Do nada Tá, vamos lá Você disse que a ponte funciona comigo Eu digo que acredito E a ponte continua Não dói Ó, aqui tem um Ah, eu peguei uma picareta Eu morri Não acredito Você morreu na ponte, gente O Kawa morre Nos lugares tão bobo Eu fui andando O Kawa morre na ponte Vamos lá Olha, amigo Eu tô com uma picareta Nham, nham Vou matar você Nham, nham Vai, me Nham, nham Vai Vamos pegar Agora, ó É, clique Ó Eu não sabia Que tinha um buraco Clique or tap To grab Tá Ah Ah Nós vai Que Ah Nós tem que Quebrar o chão Nós tem que Achar alguma coisa Olha o que o homem Tá falando Eu não entendi É deeper O que é deeper Dig deeper Ah Nós tem que vir Então mais pra cá Gente, ó Mais pra cá É pra cá, amigo Tenho certeza que é pra cá Ai, amigo Eu vou ser morto Gente, fechou Ah, você tem que ir Desbloqueando De novo Achei o final Achei o final Você tem que ficar tirando mesmo Aí, pronto Pronto Mentira, moleque Eu distanciei do Jean E ele achou o final Eu achei o final Vamos continuar Aqui, ó Uou Ahm Isso aí Tá Sei lá Achei Corre Aproveita que eu tô aberto Corre Vem, vem, amigo No osso do dinossauro É um dinossauro Ah Credo, gente Olha os dinossauros Credo O que que eu tô pensando Ah, então é aqui É nas minas Que ficam Os ossos Os ossos de dinossauros Olha, gente Eu teria medo De viver Onde viviam os dinossauros Dinossauros Me digam aí Se vocês teriam medo De viver Com um dinossauro Fui com medo Com um dinossauro O T-rex ainda Credo Se vocês teriam medo De viver no mundo Com dinossauros Eu teria Você teria medo Eu teria também Teria Ai Ai Quase que eu morri, gente Mas eu passei Nossa Eu fui num slide Muito grande Eu não tô conseguindo Passar aqui nesse vermelho Eu vou esperar o Kauan, gente Vai, amigo Você consegue Olha, ele tem um dinossauro dourado Oh, um dente dourado Vem, amigo Aê Chegou Cheguei Cheguei Chegando Bagunçando Poda Tá Vamos lá, gente Vai, gente Vamos passar aqui Nós estamos chegando no final? Não Não sei, gente Vamos lá, vai Nós consegue Estrubica Mas não cai Nananana Tá, vai, vai, vai Amigo Morri Que ódio, gente Ah, eu perdi Minha picareta Eu também Fiquei triste Ai, meu Deus Do nada, gente Vai, vamos subir Vamos, gente Vamos subir a costeleta Do dinossauro E os fantasmas Comenta aí Se vocês gostaram Porque eu amei O que, Julio e os dinossauros? Os fantasmas, mulher Vai, gente Eu não quis assistir, gente Fiquei triste com ele Que ele não quis assistir E o que é esse negócio roxo aqui? O calma vai passando Nem vai dando uma explicação Claro Tem que ser, Julia Tem que ser, Julia Que coisa brilhante é essa? Que isso? Ai Ai, gente Nós estamos saindo pelo cocô Nós estamos saindo pelo cocôzinho dele O cocô do dinossauro é brilhante Que legal Eco, gente Que nojo Ele ainda está peidando Nos efeitos de merda Tu bate a cabeça no cristal Eu morri no cristal Eu bati a cabra Eu achei morrer também Tinha morrido não Mas agora eu morri Que esquizofre é cristal Esquizofre é cristal Pare, mulher Isso aqui é o que? Bola de canhão Sou eu, bola de fumo Que o calor está de matar Tô ficando atrasinha Tô ficando atrasinha Do nada Calma, calma, safadinha Vai, gente Agora nós vai ter que subir ali Vai Ué, fri Ué, fri Ué, ué Você está frio Você está grato Vai, vai, vai Você está livre Ele disse Agora dá pra botar a primeira pessoa Tá, vai Vamos Vamos, galera Vai, amigo Chegamos no final Olha Olha um coisa de cristal Olha, gente Vamos ver o que tem lá Deixa eu ver Nossa, não consegui também Palhaçada Deixa eu ver, gente Ó, aqui Aqui tem aqui, ó Eu vi Ó, os criadores do jogo E ali tem algumas coisas, gente Olha, eu vou pegar aqui o negócio azul E vou me despedir de vocês assim, gente Então eu espero que vocês tenham gostado Você me achar, amigo Eu lhe dou parabéns Atrás das coisas Não Aqui atrás Você tem que vir me achar Achei, mulher Você ali Não, mas Oi, amigo Você está aproveitando de mim Vale, gente Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Um grande vídeo A todo mundo assistiu o vídeo até aqui E fui Tchau Tchau